levantaram, ficaram girando o ônibus, perderam o quinto som a não ser os que eu troquei os que eu troquei, tudo bem, quem permaneceu no seu lugar? convívio é convívio, isso é busão dos famosos tá pontuando, vai aparecer na tela quem levantou, se movimentou, perdeu esse é o busão vamos conviver, são histórias verídicas são pessoas em busca de fama e do sucesso esse é o busão dos famosos a tampa da chaleira vai voar tobe o gomônibus, são dos famosos em primeiro lugar, agradeço a Deus pela oportunidade de estar aqui participando dos anos famosos não aceito muito, é um jogo e eu tô aqui pra ganhar meu nome é Leonardo Rosselli, eu sou ator e comediante, faço trabalho de comédia eu vim de Jaú, interior de São Paulo tenho 40 anos meu nome é Andresa, tenho 22 anos como a minha história é muito grande vou mandar um beijinho pro meu pai falar que eu tô aqui por ele olá, eu sou o Cadu Aniqueleto nasci em Santo Ângelo, Rio Grande do Sul também pra vencer pessoal, meu nome é Claudio eu tenho 44 anos sou alagoano, nascido em Arapiraca sou ator, tô aqui no busão pra mostrar meu talento pra vocês pra que vocês votem em mim obrigado, beijo meu nome é Mauro Guimarães tenho 44 anos sou ator sou natural de Campo Grande, Mato Grosso do Sul eu tenho mais de 50 mil seguidores eu quero que eles votem ao meu favor pra que eu venha ganhar esses 100 mil reais ok? Olá, sou Lucas Daniel tenho 26 anos sou natural de Petrolina, Pernambuco aqui representando nosso querido e amado Nordeste nesse maravilhoso reality obrigado sim, galera meu nome é Jacaré, né? como todo mundo me conhece eu sou de Alto Alegre do Pindaré meu nome é Agnel Marques tô atuando já há algum tempo como ator daí que deu tudo certo aí no busão dos famosos meu nome é Priscila Nunes eu tenho 45 anos eu sou da cidade de São José do Preto mas eu tô no busão dos famosos pra ganhar e um grande beijo pra todo mundo eu entrei pra área artística meu nome é Cátia Araújo eu tenho 37 anos sou do Sul da Bahia todos que estão me conhecendo que elas votem em mim pra que eu ganhe esse grande prêmio um grande abraço muito obrigada meu nome é Samuel Chaves do Amaral tenho 38 anos sou natural de Fortaleza, Ceará volte em mim, galera estou aqui pra apresentar a cidade de vocês se parou a perna, se parar olá, me chamo Keyla Lima eu tenho 33 anos sou do Rio de Janeiro eu sou modelo já há 10 anos estar aqui no busão pra mim tá sendo perfeito todos vocês que me seguem Keyla Lima não esqueçam beijo eu me chamo Rafaela sou natural do Rio Grande do Sul tenho 24 anos falar pra vocês que eu fico muito feliz por estar participando do busão do seu amor um beijo não, não, não a todos não, 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 não não, não, não